Música Lembrou muito a saudade daquele país, um dia sem dia não tem nada errada, um dia sem dia mesmo é pra me alcançar. Você com aquele cabelo e um vestido do lado, e aquelas nadadas com o chão dos papados, e você que pensava, é pra me alcançar. E ela costuma comprar pra here no rio que a ver. Não deixe fazer na terra, mesmo é pra me alcançar. Você com aquele cabelo e um vasto meio de firme. Lucha! Tause autoforna. Não deixe fazer na terra, essee mar e minha germina deslize ar. Não se esqueça! No sol, não te esqueça! A mão! Vai, vai, vai É vídeo, viado Parou no tempo, foi? Aquela foto Atua! 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 Ei, Carpão! Ei, Boi Rei! Ei, Benacema! Ei, Boi da Rega! E aí, vai escapando, escapando, escapando.